MADEIRO Ele carregou a cruz, no caminho caiu Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim mordi Pois feita sim, a cruz do Salvador MADEIRO lavrado, com pregos cravados, pesada ficou Pois feita sim, a cruz do Salvador MADEIRO lavrado, com pregos cravados, pesada ficou Perante Pilato, Jesus foi levado como um malveitor Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou És o reino de Deus, disse Jesus, na verdade eu sou Meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou Foi feita sim, a cruz do Salvador MADEIRO lavrado, com pregos cravados, pesada ficou Foi feita sim, a cruz do Salvador MADEIRO lavrado, com pregos cravados, pesada ficou Chegando ao calvário, pregaram na cruz, o meu Salvador A coroa de espinho, sofronte sangrando ao Pai, suplicou Transpassado de dor, ficou o meu Salvador As três horas da tarde, em que não há cabeça e ali expirou Foi feita sim, a cruz do Salvador MADEIRO lavrado, com pregos cravados, pesada ficou Foi feita sim, a cruz do Salvador MADEIRO lavrado, com pregos cravados, pesada ficou